Uma família foi assaltada e sequestrada em casa na noite de ontem em Celeirós, no Conselho de Braga. Os suspeitos seriam quatro e estariam armados. O casal de idosos na casa dos 70 anos foi surpreendido na própria habitação em Celeirós, no Conselho de Braga, por quatro homens de cara tapada e com armas de fogo. Tudo aconteceu na noite de quinta-feira. Saltaram o muro e, sob ameaças, invadiram a habitação, manietaram e amarraram os dois idosos com abraçadeiras. O homem foi, inclusive, agredido. O grupo armado manteve os idosos sequestrados enquanto vasculhava a casa à procura de objetos de valor. Além de dinheiro encontrado, roubaram joias e relógios valiosos. A GNR esteve no local, bem como os meios de socorro para assistir as duas vítimas, mas, entretanto, a investigação ao caso foi entregue à Polícia Judiciária. Os quatro suspeitos estão a monte.